Vamos de TVC na rua, ê menino! Não, eu tô vendo aqui já. A chuva que caiu no sábado não foi tão forte, mas por conta do solo encharcado, alagou rapidamente vários pontos de Três Lagoas. As imagens que vocês estão acompanhando aí na TVC e também nas redes sociais são da Avenida Jarim Mercante, bem próximo ali ao terreno onde fica sediado o batalhão de artilharia aérea, né? O terreno do exército. Olha só o rio que se formou em poucos minutos e água barrenta, já que a Jarim Mercante, só um trecho dela é asfaltado. Ó o barco aí! Aproveita esse barco, menino! Já põe ele pra navegar aí nas águas da rua da Avenida Jarim Mercante. A gente brinca, né, gente? Mas a coisa tá séria aqui em Três Lagoas e os riscos pra vagamento continuam muito incidentes, como alagamento está muito mais fácil e propícios por conta do solo encharcado depois das chuvas acima da média histórica que caiu aqui em Três Lagoas no início deste ano. Pois é, Israel. Várias famílias, né, tendo aí que levantar os seus móveis pra não molhar, pra não estragar, pra não perder, né, e correndo até o risco aí de uma descarga elétrica. Isso é chato. Porque é um choque, né, imagina. Então tá, tem, a chuva tem aí judiado de alguns moradores de Três Lagoas, de alguns bairros também, né, e tá chegando o outono, a gente torce pra que amenize pelo menos um pouco, Israel. É, e nós acabamos de falar da previsão do tempo, né, que o cenário muda, mas não é tanto assim, não, viu? Teremos poucos intervalos de estiagem durante o mês do, durante a estação do ano do outono, porque as chuvas continuam e agora vem chuva e também com as investidas de massa de ar frio do sul, né, inclusive provocando geadas na região sul do nosso estado. Tem gente que gosta do frio, como você mesmo disse, né, gosta desse clima frio, tem gente que não gosta. Agora a gente fica na esperança, será que vai ser aquele inverno rigoroso ou vai ser aquele frio padrão Três Lagoas de 25, 26 graus? Olha, Israel, pela quantidade de chuva que tivemos, né, eu acho que tá chovendo desde novembro do ano passado, praticamente sem parar, sem dar uma trégua, né, eu acho que o inverno esse ano, quando chegar, não vai ser o típico de Três Lagoas, não, viu? Vai ser bem mais frio e eu acredito que vai ter uma estiagem ainda lá pra meados do mês de maio, por aí começa a temperatura já baixa, já no mês de abril, mas aí a estiagem vai dar uma trégua lá pelo mês de maio.